Esse hino, eu tenho certeza que quando a pessoa escreveu esse hino, ela sabia que ia passar para o povo que está vivendo nos últimos anos. Que não tardará, Cristo irá voltar. E o pastor essa semana vai nos mostrar os eventos, as profecias e quão próximo está essa volta. E se esse eleger o seu coração, eu convidei você ficar de perto nos comentários. E se esse eleger o seu coração. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, não vai tardará. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, Cristo irá voltar. Pois quero logo subir. E quero julgar, Cristo irá voltar. Não tardará, 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 Cristo irá voltar.